E aí, meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje vamos estar instalando aqui uma porquinha ribite aqui para poder fixar o para-chave do Santana daquela maneirinha caprichada, né? Porque aqui, pessoal, tinha um grampinho daquelas presilhas pretas, né? Eu não quero colocar mais aqui lá, eu quero pôr uma porquinha ribite e um parafusinho aqui, ó, vou pôr um parafusinho do Paz. Então, pessoal, eu vou falar uma maneira bacana para você fixar a porca ribite sem gastar dinheiro, sem comprar alicate caro, né? Usando aí ferramenta que você tem na oficina, que você tem em casa aí, né? É uma furadeira aí, uma chavinha, né? Para vocês atarrachar essas porquinhas ribites aqui, pessoal. Tem várias medidas aqui, eu já escolhi uma, é a M6 aqui, né? Que vai fixar nesse parafusinho que vai no veículo Palio, na linha Fiat e vai dar certinho aqui para mim. Eu já estou mostrando para vocês, pessoal. Aqui, ó, que bacana, ó. Eu escolhi duas aqui já, porquinhas ribites. Para quem não conhece, isso aqui é sensacional. E o mais sensacional é a ferramenta que eu vou usar para atarrachar ela aqui, ó. Entendeu? Sem gastar dinheiro. Veja bem, pessoal, aqui, ó, e uma presilinha de plástico. Vou pôr um cada lado, né? Ó, a porquinha ribite não entra, porque ela precisa de um furo maior. Eu já peguei aqui a broca, né? Nove ponto e meio, né? E eu vou passar aqui para reabrir. Primeiro passo é esse, entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês as ferramentas que vai aqui para poder afixar essa porquinha ribite. Aí, ó. Esse mandril já está meio ruim, pessoal. Aí, meus amigos, já reabriu o furo. Vou estar aplicando um pouquinho de verniz PU aqui, né? Porque para não enferrujar, né? Caprichoso, hein? Ó, aplicar dos dois lados o vernizinho ali para não enferrujar onde eu furei, né? Aí, pessoal, prontinho. Agora você pode falar para mim, nossa, e agora a ferramenta para você aplicar porca ribite? Você vai gastar um dinheirão, comprar uma ferramenta para aplicar duas porcas? Não, pessoal, ó, o que eu estou usando. Eu estou usando uma chavinha número 7, né? Está vendo? Ela tem essa argolinha na ponta, que vocês conhecem. Eu estou usando a furadeira que eu furei lá, né? Com o parafuso aqui, na medida da porca. Vocês estão vendo, ó. O parafuso, eu consegui, como o mandril é grande, eu consegui prender a cabeça dele aqui. Ele é sextavado e eu prendi. Eu acho que vai ficar bom. Vamos ver se ele não vai escapar. Porque se não, tem que cortar um parafuso mais comprido e prender ele com mais potência e depois colocar uma ruela, né? Fica bacana. Mas eu pus aqui, ó. Entendeu? Eu vou lubrificar agora, pessoal. O ideal é passar até um óleo mais melhor. Eu vou passar um óleo melhor aqui. Aí, pessoal, pode passar um óleozinho de motor. Você vai introduzir a porca ribite. Vocês estão vendo, ó. Vai introduzir. Deixa eu ver se a furadeira está ligada. Está vendo? Vou posicionar aqui, pessoal, bem pertinho para vocês verem o fixar aqui, né? Vamos ver se eu coloco mais pertinho a câmera. Ah, pessoal, agora ficou bacana. Pus a câmera mais próximo, né? Lubrifiquei a porca. Se quiser passar uma graxinha, pessoal, é bom também, hein? Agora, vaselina. Ó, agora eu vou pegar a chavinha, vou pôr aqui, né? Eu devia ter posto uma roelinha aqui, mas tá bom, ó. Está vendo? Parafusinho sextavado, aquele parafusinho da cabecinha maior, que tem tipo uma ruela na cabeça, né? Ó, está vendo? O que eu vou fazer, pessoal? Comprar ribitadeira cara? Não, aqui não aplica manualmente o porquinho ribite. Ó, entendeu? Eu vou travar a furadeira aqui. Vocês não estão vendo com a minha perna, porque ela vai dar um tranco. Entendeu, ó. Eu vou colocar mais aqui, ó. Está vendo? Eu vou travar aqui o cabo da furadeira, que eu tenho que segurar aqui, né? Porque ela vai dar um tranco aqui. Estão vendo? Então, né? Eu vou colocar mais perto para vocês verem ali, né? Às vezes você, pessoal, quer ver bem próximo. Ó, autorreverso, hein? Para frente, ó. Simples de tudo, pessoal. Ó lá, ó. Lá vai, hein? Olha, meus amigos. Sensacional, hein? Sensacional. Arrochou mesmo, ó. Será que segurou a porquinha? Vamos pegar um parafuso aqui para ver se está firme mesmo a porca, pessoal. Vamos ver lá. Opa, caiu a câmera aqui. Está caindo aqui. Olha, meus amigos, como ela firmou. Olha só. Esse parafusinho eu vou ter que passar um... Vou pegar outro parafusinho. Ele está com a rosca ruim esse aqui. É que eu escolhi esse, pessoal, que ele tem rebaixo para fixar o para-choque. Vou pegar outro. Aí, meus amigos. É que eu não achei do palho lá, mas eu tenho mais guardado lá. Depois eu vou usar aqui ele para fixar, ó. Ó. Estou firminha. Firminha. Olha que beleza. Então, aqui eu prendo o para-choque aqui e tiro na... Ó. Firminho, pessoal. Não balança nada, nada mesmo. Então, você tem que deixar a distância meio longe, porque se você só encostar e apertar a furadeira, não vai ter torque. Então, você tem que posicionar o parafuso, deixar ele um tanto assim para encostar e dar um embalo na furadeira. Segurar com cuidado, porque ela pode virar e quebrar seu braço. Depende da furadeira, depende do tamanho da porca. Então, você tem que tomar cuidado, entendeu? Porque você tem que segurar a chave só com uma mão e com a outra segurar a furadeira. Se for uma parafusadeira que ela destaca, né? Ela não tem o torque normal até o final, é melhor. Você tem a chance de se machucar, não de se machucar, né? Agora, porque essa daqui, ela não tem a regulagem de torque. Se for uma parafusadeira, tanto bateria ou aquelas parafusadeiras elétricas, mas que tem a regulagem, né? Então, depois ela dá o final e não te torce o braço. Então, você pode se machucar se você não for aí de qualquer jeito, entendeu? Então, tomar cuidado, né? Porque senão a gente faz o vídeo e o pessoal se machuca aí, né? Então, aí não fica legal, né, pessoal? Então, tem que explicar certinho. Então, eu vou tapar na outra aqui também, ó. Já que o pessoal gosta de ver, né? Então, vamos lá. Vou passar um nube mesmo aqui nela. Já passei o vernizinho ali para não enferrujar. Então, ó, tá vendo? Se você usar muito, pode ser que esse parafuso vai desgastando. Aí você tem que subir ele, viu, pessoal? Opa, tá reverso. Olha lá. Engatilhei a metade do parafuso. Agora, eu já embalo já, ó. Travou? Não, não travou. Então, você dá um rézinho com mais força agora. Olha lá, esse agora travou, entendeu? Não, não travou ainda, não. Esse aqui tá mais duro, hein? Aí, agora travou. Tá vendo? Olha lá, ó. Eu bati devagar. Cadê o parafusinho aqui? Tirar ele aqui da outra. É bem bacana. Aí, pessoal. Tá vendo? Travadinho, ó. Tá vendo? Porquinhas... Porca maior, pessoal, teria que ser uma parafusadeira pneumática. Ou, às vezes, manualmente. Se você não quiser usar isso daqui, achar que vai machucar a sua mão, né? Então, você pega e faz isso aqui, ó. Ó. Né? Se você quiser dar mais um aperto, às vezes, acha que não ficou bom. Aí, você pega o parafuso e pega uma chave aqui. Ou pega a chave 10. Então, aí, pessoal. Você vai enrosquear o parafuso, né? E vai dar o torque aqui. Em vez de pôr o parafuso na parafusadeira, aquilo ali é se você for aplicar muito. Tá vendo? Isso aqui foi bom, porque ela não arrochou muito. Aqui, ó. Aqui é o fácil que eu quero. Se você quiser destruir, é, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ó o barulho. Viu? Agora apertou. Se você quiser conferir as outras, né? Às vezes, ah, aquela não ficou tão bem apertada. A furadeira não tem aquele disparo, né? Aquela que faz apertar, né? Pode ser uma parafusadeira pneumática, pessoal. Viu? Aqui, ó. A chave aqui não tá dando giro no parafuso inteiro, né? Ah, agora sim. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Fixou, entendeu? Pra quem não fixa muito a porca, pessoal, é sensacional, tá vendo? Né? Ficou bem bacana mesmo. Olha lá. Aí, meus amigos, ficou sensacional. Achei mais um parafusinho do palio lá. É, pessoal, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre isso aqui, eu tenho a playlist e o meu canal. Você pode entrar lá, entendeu? E lá tem muitas maneiras de aplicar porca-ribite sem gastar um real, tá vendo? Eu tô usando ele aqui, ó, pra fixar esse para-choque. Como ele tem esse talãozinho aqui, ele não esmaga o plástico, tá vendo? Caixa certinho. Então, esse parafuso do palio aqui, essa é sensacional. Esse para-choque é o que vai lá. Beleza, meus amigos? Gostando do vídeo, meus amigos, não se esqueçam, hein? Deixa aquele like gigante aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí com mais dicas aí pra vocês. Falou, meus amigos. Tchau.